A Natureza As árvores são verdes Qual você vai escolher? As nuvens são brancas Tem flores amarelas Qual você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta, garanxá Tem pássaro, vermelho Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza A terra é marrom Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? O céu é azul As árvores são verdes Qual você vai escolher? As nuvens são brancas Tem flores amarelas Qual a cor você vai escolher? Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta, garanxá Tem pássaro, vermelho Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza A terra é marrom Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca Qual a cor você vai escolher? Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Vai escolher! Obrigado.